Olá! Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela existência de cada um de vocês, que fazem parte desta família tão linda, formada a partir da união de Heron e Anália. E com o passar dos anos, a nossa família se espalhou por esse mundão afora. E hoje, muitos de nossos parentes são estranhos para nós. E foi buscando essa reaproximação que, no ano passado, realizamos o primeiro encontro dos descendentes de Heron e Anália. E foi um sucesso, graças a Deus, apesar de não termos conseguido reunir todos. Esta família é muito unida E também muito orçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão E para que essa história de família, de Heron e Anália, fique gravada para as futuras gerações E ninguém se percam das suas raízes Produzimos esse vídeo, que vamos ver a partir de agora Nascido em agosto de 1909, na cidade de Niuaque, Mato Grosso do Sul Heron do Couto enfrentou as dificuldades da época, sendo um desbravador da região das flechas Por volta de 1927, ele encontrou aquela que seria sua companheira por toda sua vida Anália Correa, nascida em fevereiro de 1913 E logo em seguida foram morar juntos e construíram essa linda e abençoada família Anos depois, Heron e Anália mudaram-se para Bonito, onde com seu trabalho e dedicação contribuiu com o crescimento da comunidade e a segurança da população Inclusive hoje, existe uma avenida com seu nome, em homenagem aos trabalhos prestados por eles Heron e Anália tiveram 12 filhos Edir, Valfrido, Erenita, Alípio, Nina, Nadir, João, Alice, Valfreu, Luísa, Luís e Erenilda A Edir, a preta como era chamada, casou-se com Maurício Sintra e tiveram 3 filhos Sidney, Tânia e Wallace Sidney tem 2 filhas, Lidiane e Gisele E 3 netos, Samuel, Leandra e Isaac Tânia tem 2 filhos, Renato e Samia E 3 netos, o Felipe, a Isabela e o Pedro Lucas Wallace tem 1 filha, a Monique E 3 netos, Lucas, Bernardo e Davi O Valfrido, o Nego, como era conhecido, casou-se com Leona Valejo e tiveram 2 filhas A Leonice tem 1 filho, o Gabriel E a Valdeci tem 1 filho, o Felipe A Erenita casou-se com Fortunato Alves e tiveram 5 filhos O Antônio Geraldo, o Manuel Geraldo, a Vilma, Fortunato e a Viviane Antônio tem 2 filhos O Daniel e a Tatiane E 3 netos, o Davi, a Isabela e o Eduardo Manuel tem 2 filhos, a Teliane e o Tales E 3 netos, o Otávio, a Sara e Sofia A Vilma tem 2 filhas, Kelly e Emanuele E 3 netos, Arthur, Débora e Mateus Fortunato tem 2 filhos, o Leandro e o Rafael E 3 netos, Leonardo, Miguel e Alice A Viviane tem 2 filhos, a Talita e o Murilo E 2 netos, a Luísa e o Henrique O Alípio casou-se com Eva Machado e tiveram 6 filhos Anália, Heron, Marlu, Godofredo, Leonor e Marlene Anália tem 2 filhos, o Rafael e o Tiago e uma neta, a Mariana Heron tem 2 filhas, Eduarda e Gabriele E uma neta, a Helena Marlu tem 2 filhos, a Emanuele e o Josuá Godofredo tem 2 filhas, a Alessandra e a Bianca E uma neta, a Isabelle Leonor tem 2 filhos, a Camila e o Leandro E a Marlene tem 2 filhos, o Marcelo e o Mateus E o neto Miguel A Nina, a popular Noca, casou-se com o Florencio Sanches e tiveram 4 filhos Elizabeth, Janis, Rodinei e Orlei Elizabeth tem 3 filhos, Sinara, Newton Jr. e Camila E 6 netos, Bruno, Rafaela, Amanda, Gabriel, Júlia e Marcela Janis tem 3 filhos, o Lucas, a Núbia e Elis E 3 netos, a Clara, Gustavo e Gabriele Orlei tem 2 filhas, a Carla e a Juliana A Nadir casou-se com Antônio Queiroz e tiveram 5 filhos Ereonaldo, Etevaldo, Edilso, Almir e Dilma Ereonaldo tem uma filha, a Paula E uma neta, a Maria Eduarda Edilso teve 7 filhos, Antônio Macho, Edilaine, Francisca, Edilcinho, José Lucas, Luana Vitória e João Pedro E 6 netos, Endrio, Rodrigo, Júlio Gabriel, Raul, Cauã e João Guilherme E um bisneto, Adriel Pietro O Almir, em memória, tem 2 filhos, a Nádia Luzia e o Almir Júnior O neto, o Felipe Dilma tem 4 filhos, Laura, Carolina, João, Hernani e 5 netos O José Gabriel, José Arthur, Rafael, a Estela e o Benício O sétimo filho era o João, que viveu pouco tempo e logo faleceu Alice casou-se com Pedro Lanzarine e tiveram 2 filhos, a Vera e o Carlos A Vera tem 3 filhos, o Luiz Fernando, a Graziele e a Franciele e 2 netos, o Maison e a Luisa Carlos tem 2 filhos, o Flávio Gabriel e o Aislan Patrick O Valfreu casou-se com Eclair Penagio e tiveram 5 filhos O José Adilso, Joecil, João Valfreu, Valclair Aparecida e Mari Neise José tem 3 filhos, o Vanderlei, a Josicleia e a Andressa e 2 netas, a Chiara e a Giovana Joecil tem 2 filhos, o Juan e João Lucas João tem 3 filhos, o William, Jean e João Vitor E 4 netos, Miguel, a Duil, José Bento e a Luisa Valclair tem 2 filhos, Aldo Júnior e a Arielle e a neta Júlia A Marinese tem 2 filhas, a Ariane e Pamela e 3 netos O Cláudio Felipe, a Esther Vitória e o Eliseu A Luisa casou-se com Jurandir Coelho e tiveram 4 filhos Luemir, Luedir, Laudemir e Luiz César Luemir tem 2 filhas, a Cintia e a Letícia Luedir tem 2 filhos, a Valéria e o Fernando Henrique E 2 netos, Murilo e Marina Laudemir, o popular Milo, tem 3 filhos João Vitor, Daiane e Kaique André E 4 netos, a Maria Eduarda, Joaquim, João Vitor e Antonella Luiz César tem 3 filhos, o Jurandir Neto, a Taline e o Luiz Guilherme O Luiz casou-se com Mariana Machado e tiveram 3 filhos, o Clédson, a Kélia e o Gleison O Clédson tem uma filha, a Raquel A Kélia tem 2 filhos, a Emanuele e o Miguel E o Gleison tem uma filha, a Vitória A Erenilda casou-se com Newton, Cruz Varga e tiveram 3 filhos O Erenilton, a Nilcleia e Erenice Erenilton tem 2 filhos, o Rafael e a Eduarda Nilcleia tem 2 filhos, a Jennifer e o Jonathan E 2 netos, o João Vitor e a Helena Erenice tem 1 filho, o João Pedro E essa é a grande família Formada por Heron e Anália E que Deus continue abençoando a cada um de vocês E que este seja mais um de muitos e muitos encontros familiares Deus abençoe a todos Abençoa Senhor, a minha também Abençoa Senhor, as famílias, amém Abençoa Senhor, a minha também Abençoa Senhor, as famílias, amém 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 Obrigado.